Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, nos abençoe de verdade, de fato, de fato e de verdade, de acordo com a sua santa palavra, e isso só é possível pela crença de cada um. A partir do momento que você crê em Deus, não crê com o coração, não crê com sentimentos, não envolver sentimentos, emoções do coração. A crença é na cabeça, é na inteligência, é no raciocínio, é no intelecto. Então, quando a gente crê na palavra de Deus, a gente se lança, a gente tem fé e coragem para assumir essa palavra e obedecê-la e tomar atitude. Então, a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé. A palavra de Deus é o fundamento da nossa coragem para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então, você verificou aí com esse testemunho desse rapaz, desse casal, que era um da Macumba, era um pai de santo e não sei se ela era mãe de santo, mas ele era pai de santo, eles assumiram a fé nos santos, nas entidades, nos guias, nos orixás. Eles assumiram a fé, nos orixás. Eles assumiram a fé, quer dizer, a obediência, porque eles não viram os santos. Eles viam a imagem dos santos, mas eles creram na palavra do pai de santo que lhes instruiu e se lançaram com força e coragem de todo o coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Então, eles aprenderam a fé, ainda que fosse no altar falso, mas eles aprenderam uma fé, aprenderam a obedecer a palavra dos santos, dos santos, dos guias, das entidades. Ora, quando eles conheceram a verdadeira palavra, a palavra de Deus, aí já era, porque eles viraram as costas para aquele altar de pau, de pedra, de metal, e colocou os olhos, a fé, a inteligência na palavra de Deus. Eles tiveram fé e coragem que a palavra de Deus nos dá para agir. Eles tiveram fé e coragem para agir. Isso aconteceu e tem acontecido em todo o trabalho da Igreja Universal, em todo o mundo. Aconteceu comigo. Agora, presta atenção, amiga e amigo. Quando o diabo usa uma pessoa para fazer uma canção, uma música bonita, diga-se de passagem, recheada de emoção, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Quer dizer que a palavra de Deus não explica a Deus, quer dizer que Jesus não explica a Deus, os profetas não explicam Deus, as profecias não explicam Deus, o conhecimento da existência de Deus, de toda a criação, não explica a Deus. Quantas pessoas falam, não, mas Deus é amor, quer dizer, se Deus é amor, por que a pessoa fala que Deus é amor? Porque leu na palavra de Deus. Então, não explica a Deus? Ah, minha graça te basta, não explica a Deus? Então, toda a Sagrada Escritura explica a Deus, mas o diabo faz o seguinte, ele arranja uma pessoa para criar uma música, uma canção que tem alma, que é emoção, mas não tem espírito nenhum. Muito pelo contrário, tem um espírito antes o Senhor Jesus, é um anticristo, o espírito do anticristo. E a pessoa, coitada, vítima, ela diz lá, ninguém explica a Deus e sai por aí cantando. E todo mundo segue a procissão, não sabe nem por que está cantando, porque é bonita. Então, as pessoas cantam. É bonita? As pessoas cantam e vão atrás. E isso, indiretamente, o diabo quer o seguinte, que as pessoas desprezem a palavra de Deus e se aceitam, se submetem àquela ideia. Ah, ninguém explica a Deus, nem a Bíblia, nada explica a Deus. E vão seguindo a procissão. Tem fé, mas a fé fica adormecida porque ninguém explica a Deus. Você vê que o diabo usa o coração das pessoas para monitorá-las, para guiá-las. Mas quem raciocina, quem pensa, quem pensa, quem usa a fé com inteligência, quem usa a fé com inteligência, sabe que a palavra de Deus explica muito bem Deus e faz Deus vir até a gente. Olha só, Jesus disse assim, Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Muito bem, Jesus falou aquilo, essas palavras, naquela época para as pessoas. Jesus morreu, ressuscitou e acendeu os céus. Cadê Jesus agora? Para me falar, para me ver essa luz. Não tem. Então, ele deixou a sua palavra. Aliás, ele deixou o seu espírito, a sua palavra. Aí ele diz, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. A palavra, a palavra, a palavra. Pela palavra, o Espírito Santo fez trazer a existência às coisas que não existiam. Ele disse, haja a luz. E a luz se fez. O Espírito Santo. Deus, Deus, quando fala, acontece. Então, eu vou seguir a fala dele, obedecer a palavra dele, o discurso dele. O apóstolo Paulo diz lá, a fé vem pelo ouvir a palavra. E ainda há quem fale. Ninguém explica a Deus. Amiga e amigo, Essa é a razão porque há muitos crentes falidos, endemoniados, perturbados. Essa é a razão porque a igreja, no geral, as denominações estão fracassadas, caídas. Essa é a razão porque muitos pastores caem em tentação, não levam a sério uma sua fé. Sabe por quê? Porque colocam o coração, o coração nas palavras. Eles não colocam a cabeça na palavra. Eles colocam o coração. Quando Jacó estava lá no meio do deserto, ele colocou a cabeça numa pedra. Aquela pedra simbolizava Jesus. A pedra angular. E quando nós tivemos o nosso encontro com Deus, foi a palavra, a palavra dele quem me convenceu e me levou a fé, de coragem, para tomar atitude. E, então, eu tomei a minha atitude. E Deus fez acontecer. E faz acontecer. Amiga e amigo, não se iluda com essas canções que saem por aí, não. Essas canções, essas músicas que tem aí. Toda canção, toda canção tem espírito, que é a palavra, é a mensagem, é o verso. Alma, que é a melodia, que envolve o coração, os sentimentos, e o corpo, que é o cantor ou a cantora. Então, a canção tem espírito, alma e corpo. Presta atenção sempre no espírito, sobretudo. Não esquenta a cabeça muito com a melodia, não. A canção, o oba-oba da canção, do hino. Presta atenção na mensagem. Porque, na mensagem, tem a palavra de Deus ou a do diabo. A palavra de Deus faz a pessoa pensar. A palavra do diabo faz a pessoa acreditar, se envolver com o coração. E segue naquela emoção. E, por isso, ela é fracassada. Ela vai na igreja, ela aceita Jesus, ela entrega a vida para Jesus, ela decora a palavra de Deus, mas, na hora do vamos ver, na hora do deserto, o que ela apela? Quando ela está num aperto na sua vida, ela apenas menciona aquilo que já está escrito, mas ela não pensa. Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, tudo posso naquele que me fortalece. É, mas e daí? E daí? Você tem acreditado nisso? Porque você, quando crê na palavra de Deus, você tem coragem para assumi-la. Quem crê na palavra de Deus, se é do Espírito, ela crê e assume aquela crença. Não importa se ela vai enfrentar o inferno, o mundo, os amigos, parentes, ela vai enfrentar tudo, mas ela crê na promessa e Deus honra aqueles que creem na palavra dele. É o que Jesus fala assim, é o que Jesus fala aqui. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo. Presta atenção, a minha palavra vai julgá-lo. A palavra que ouviu vai julgá-lo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue a palavra. A palavra que eu tenho pregado. A palavra que os meus servos têm anunciado. A palavra que os meus profetas, os reis, os patriarcas, a palavra que está escrito, os apóstolos, essa palavra. Então, qual é a sua fé, minha amiga e meu amigo? A sua fé é emotiva, cheia de emoção, recheada com palavras de lero-lero desse mundo? Ou é uma fé sustentada naquilo que está escrito, naquilo que está determinado? É por isso que nós costumamos falar, quem crê vai, tem coragem de ir, e ainda que fique sozinho, vai ser sustentado, porque a palavra de Deus vai sustentá-la. A palavra sustenta aqueles que nela se apoiam. A palavra, a palavra, porque Deus é palavra. Deus é palavra, que se fez carne. Deus abençoe a todos, e até amanhã. Desculpa lá, se eu fui muito incisivo, mas é assim mesmo, quem gostar gostou, quem não gostar paciência, como a menos. Aí estamos para dar aquilo que Deus nos deu. Deus abençoe aos que creem. Amém. Amém.